O município de Pinhele assinalou o dia 25 de abril com uma homenagem a José Pereira da Graça, uma iniciativa do movimento poético de Pinhele com o apoio da Câmara Municipal. O doutor Pereira da Graça tem uma vasta obra, nós já nos tínhamos apercebido disso há uns anos e foi mais um dos escritores que fizemos todo o trajeto para estarmos hoje aqui nesta homenagem. Nós hoje, através, a Câmara apoiou esta iniciativa, é uma iniciativa do movimento poético pinheleense que quis homenagear um dos nossos autores pinheleenses, o doutor Pereira da Graça, que é de facto um homem extraordinário da sua vida ligada à justiça, mas nunca deixou isso bem claro aqui hoje, nunca deixou a sua ligação à sua terra e fez livros, naturalmente livros que têm a ver também com a história de Pinhele. Significa que, em bom momento, este movimento poético quis homenagear um homem que tem contribuído muito para aquilo que é a literatura em Pinhele. E por isso, acho que é um momento que fica bem registrado nos 45 anos da liberdade, nos 45 anos do 25 de abril. Uma homenagem a um escritor da cidade de Falcão que sentiu na pele a ditadura de Oliveira de Salazar e que encontrou na escrita uma forma de liberdade. Foi conquistada e, olha, eu vivi grande parte da minha vida, pessoal e profissional, dentro daquele sistema em que não se podiam fazer comentário sobre qualquer coisa em que se falasse de política ou de religião. era tabu, até porque quando desabafávamos com qualquer pessoa, se não fosse conhecida, ficávamos sempre na dúvida se poderíamos fazê-lo, porque a mais simples observação podia levar-nos à cadeia. A paixão pela escrita, olha, foi uma necessidade de extroversão. Eu sou muito introvertido a falar com as pessoas, nomeadamente em grupo. Em grupo, se tiver um grupo a conversar sobre temas que nem me interessarão muito, eu fico mudo e quedo, o que me leva a sentir-me até incomodado por aquele mutismo. E a falar, não tenho a falar, a escrever, não tenho limites, não faço autocrítica. É aquilo que devo escrever, digo, sem restrições. Um dia onde a cidade de Falcão comemora o dia da liberdade de expressão e de escrita, conquistada há 45 anos. Hoje, o que se passou aqui hoje e pelo dia que é, de facto assistimos neste encontro a plena liberdade do testemunho, não é? Que aqui se fez notar de um tempo bastante atrás, em que tudo era mais cuidado e rebuscado. Essa questão que apontou, e muito bem, o lápis azul, não tem mais lugar. E, portanto, falámos aqui, verdamente, nessas questões. Durante muitos anos era cortada essa liberdade a muitos autores, desta vez não é, e Pinhello quis fazê-lo desta forma mais cultural, trazer pessoas até também aqui ao Passo Bispoal, neste caso a Casa da Cultura, onde estamos também em três museus, a Casa e mais dois museus, e associar também aqui à literatura. O Dia da Liberdade foi assinalado em Pinhello, com uma homenagem ao escritor José Pereira da Graça, na Casa da Cultura.